E aí pessoal, aqui é o Penca falando, vou fazer um vídeo aqui do WoW, espero que o YouTube deixe eu colocar, eu vou fazer um vídeo com todas as apresentações do WoW que tem, as introduções que tem no WoW, desde o primeiro, do Bunny Crusade, do Leech King, Cataclisma e do Pandaria que é a última, tá, as 5 apresentações, vou tentar botar na sequência, tá bom, então vamos lá. As apresentações em português. Quatro anos se passaram desde que as raças mortais se agruparam e enfrentaram unidas o poderio da legião ardente. Mesmo que Azeroth tenha sido salva, o Pacto Tênue entre Horda e Aliança praticamente evaporou. Os tambores da guerra trovejam novamente. Vocês podem ver, a CG da Blizzard é espetacular. Não... Não, não! Não, 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 não. Não, não... É... E... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora, você ousa entrar no meu reino? Você não está preparado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Cataclisma. Também em português. Dor. Agonia. Meu ódio consome as profundezas cavernosas. A CIDADE NO BRASIL O mundo estremece com meu tormento. Seus rendos desprezíveis trepidam sob minha fúria. Mas finalmente, Azeroth inteira se partirá. E tudo queimará a sombra de minhas asas. E a última, a do Pandalha, que é a mais comédia de todas em português também. Perguntar por que lutamos é perguntar por que as folhas caem. É da nossa natureza. Talvez haja uma pergunta melhor. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL